Oi sorrida, se eu te contar cê não acredita Sonhei que dormia na sua cama E você me dizia quando acorda me chama Por isso eu te chamei com a cara e a coragem Desculpa o horário, ontem foi seu aniversário Será que vale um parabéns atrasado? Por isso eu te chamei, não custa tentar Vai que o sonho vira uma realidade E a gente que é ímã de repente vira par Eu quero alguém nas noites frias Pra roubar meu cobertor Que seja viciada e fazer amor Será que você não se encaixa aqui nesse perfil? Cê não viu? Eu quero alguém nas noites frias Pra roubar meu cobertor Que seja viciada e fazer amor Será que você não se encaixa aqui nesse perfil? Cê não viu? Por isso eu te chamei Com a cara e a coragem Desculpa o horário, ontem foi seu aniversário Será que vale um parabéns atrasado? Por isso eu te chamei, não custa tentar Vai que o sonho vira uma realidade E a gente que é ímã de repente vira par Eu quero alguém nas noites frias Pra roubar meu cobertor Que seja viciada e fazer amor Será que você não se encaixa aqui nesse perfil? Cê não viu? Eu quero alguém nas noites frias Pra roubar meu cobertor Que seja viciada e fazer amor Será que você não se encaixa aqui nesse perfil? Cê não viu? Eu quero alguém nas noites frias Pra roubar meu cobertor Que seja viciada e fazer amor Será que você não se encaixa aqui nesse perfil Cê não viu? Eu quero alguém nas noites frias Pra roubar meu cobertor Que seja viciada e fazer amor Será que você não se encaixa aqui nesse perfil? Cê não viu? Só testando Se tá sorrindo é porque tá gostando Muito obrigado Todo mundo tem um amor Que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Amor incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E a filha boiadeira Nossa vida de má Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ia, 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 ia Tem coisas que nem querendo a gente consegue esquecer Somente um quadro na parede Pra gente conversar a beber É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E a filha boiadeira Nossa vida de má Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ia, 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 ia Música 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 Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir uma vez Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso E aí tá, tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Foi mal de desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Foi mal de desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Fala que é pra te buscar Fala que é pra te buscar ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi mal de desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Foi mal de desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Fala que é pra te buscar ainda não é tarde Foi mal de desculpa a cara de pau Desculpa a cara de pau Anda meio xoxo Na cama é três minutinhos Virar de lado, caindo de sono Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu não falava, ah, vai começar de novo Ela falou, ah, já achei Sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse, até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica e pra gente some Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse, até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica e pra gente some Faz um favorzão pra mim Some de vez Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando eu não falava, ah, vai começar de novo Ela falou, ah, já achei Sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse, até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica e pra gente some Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora Como se não bastasse, até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica e pra gente some Faz uma mágica e pra gente some Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê se sente quando cê mente Na minha cara Deu a hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso eu charro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não pouco Pra esse eco gostoso O que cê se sente quando cê mente Da minha cara Deu a hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso eu charro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não pouco Pra esse eco gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso eu charro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não pouco Pra esse eco gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Vamos para os dois da Bahia Bora estourar o que aparece, bora Foi no detalhe De briga e briga Nem vem falar Que foi faltar De tentativa Não suportar Que isso é mentira Baixe essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora Mas dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora É que esse ódio Essa purê Aproveita esse surto De raiva Tá de boca na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra o que tô perdendo Terminando com você Faz exatamente Somente igual Que você fez Pra me prender É que esse ódio Tô indo embora Mas dessa vez Sem volta Mas se quiser Mas se quiser Faz exatamente Exatamente igual Quando você fez Pra me prender Que você fez Pra me prender Pega esse ódio Alô 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 Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Tô na média, tô numa média boa Ninguém curte mais pra andar de arte Nem lixo demais pra rimar de canoa Tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Tô na média, tô numa média boa Ninguém curte mais pra andar de arte Estimizo demais pra rimar de canoa Toda média, toda uma média boa Não é me achando, faz nota 7 Passa tranquilo o dia, no Muita obrigada Mais um dos paredões, o trabalho Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca E já que cê não quer sair Como muita história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história E como muita história Como muita história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter gritido De cê ser um bosta Já que cê ter mentido Já que cê não quer sair Como muita história De cê ter mentido 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 Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo tarde, eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste Que é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas você vai ser sempre a top aqui no meu caixão Namorando ou não Namorando ou não Te ter amado muito o seu amor de menos O coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas você vai ser sempre a top aqui no meu caixão Namorando ou não 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 Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito E eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um em suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir E mais um em suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Ui, mais um em suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor E essa é pra capar com a gente do peão Explode com o cabaré E essa daqui É pra quem gosta de tomar cachaça Pescoço de galinha frita De 1 a 51 Hoje cedo eu chorei E acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui dentro do peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo A esco Pois você ainda é minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Eu queria amar você Mas é difícil de entender Seu tempo Seu tempo Eu lembrei Vê que você Estava online Mas não quis mandar Mensagens Tá vendo Alguém Você tá respondendo Diz que anda Ocupada Mas não passa A noite em casa Fazinho Resenha Se já tá com outro cara Me avisa Não custa nada Mentira Bizarra Quem é seu amor Ele ou eu Fala na minha cara Tudo que a gente Viveu Foi de verdade Ou da boca Pra fora Quem é seu amor Ele ou eu Isso é o que Me interessa Será que ele Te mereceu Porque tu gosta Só De quem não presta Oh Saudade Diz que anda Ocupada Mas não passa A noite Em casa Fazinho Resenha Se já tá com outro cara Não avisar Não custa nada Mentira 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 Bizarra Quem é seu amor Ele ou eu Fala na minha cara Agora Tudo que a gente Viveu Foi de verdade Ou da boca Pra fora Quem é seu amor Ele ou eu Isso é o que Me interessa Será que ele Te mereceu Porque tu gosta Só De quem não presta Mandar Mandar aquele abraço Pra Galego Boca Magalhães Alas do Boca Chama Capim Quem é seu amor Ele ou eu Fala na minha cara Agora Tudo que a gente Viveu Foi de verdade Ou da boca Pra fora Quem é seu amor Ele ou eu Isso é o que Me interessa Será que ele Te mereceu Porque tu gosta Só De quem não presta Me interessa E essa aqui é pra Pegar o meu Pirotão Só pra quem é Corrido Sete da manhã E o copo não para de encher Quer saber qual seria O meu pesadelo Seria uma dor Seria o medo Seria a porta Não está com você Pegada Debedeira Um nó na barriga Quem ama demais Não suporta uma briga Ciúmes demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá Tão bonita Que cheiro gostoso Que vem De você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro Por quê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar e ir embora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade De você O tanto de assunto Você tá Tão bonita Que cheiro gostoso Que cheiro gostoso Que vem De você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Se eu tava brigando Eu nem lembro Eu pensei que nessa hora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade Vai me dar vontade De você O tanto de assunto Você tá Uma delícia Uma delícia Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Mostra de mente Pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lixo Mas sua saudade Sabe ele de cor Quem sou eu E a sua boca xinga E o coração Se ama de meu Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Que é sente ódio Mas só sente amor Um passatempo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quero sentir ódio Mas só sente amor Um passatempo Que nunca passou Fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lixo Mas sua saudade Sabe ele de cor Quem sou eu Porque sua boca xinga Quero sentir ódio Quero sentir ódio Mas só sente amor Um passatempo Que nunca passou Eu sou o erro Eu sou o erro Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quero sentir ódio Que é sente ódio Mas só sente amor Com um passatempo Com um passatempo Que nunca passou Eu sou o erro Eu sou o erro